E aí campeões, sejam bem-vindos a mais um Torneio Origem dos Campeões. Dessa vez é o quarto torneio do ano, estamos aí chegando já no fim do ano e vamos finalmente conseguir saber quem vão ser os quatro finalistas para o duelo dos campeões, que vai ser o torneio que vai acontecer ano que vem. Bom, eu sou Felipe Caretoni, gerente de comunidade da Ubisoft no Brasil, também conhecido como Panetone Ubisoft. Muita gente aí me zoando por causa do Natal, Chocotone, Panetone, tá muito engraçado. E eu hoje, como sempre, tô do lado do Marcelo, do canal Vim, Vim, Joguei. Hoje, infelizmente, ele não tá aparecendo aí no vídeo, mas vocês podem ver a foto dele aí do lado. Como é que você tá, Marcelo? E aí, Felipe, beleza, cara. Pois é, né? A galera até tá caindo em cima lá, tá te zoando direto lá na comunidade. Por causa do Panetone, né? Tá, tá engraçado. Mas então aí, pra mais uma transmissão, pra sempre poder estar ajudando. Bacana, cara. E é, eu tenho uma notícia triste, na verdade, pra todo mundo aí, que foi o seguinte. A Paula Machado, que é o Virgins, infelizmente tá no trânsito em Brasília, tá tudo parado, não consegue chegar pro campeonato. E, de acordo com as regras, inclusive, quem até deixou isso bem claro pra mim, que foi o Drak PP que tá na final, que é o Pedro Ivo. De acordo com as regras, quando a gente estabelece um horário e o jogador não aparece pra jogar, automaticamente, quem ganha tem que ser o cara que tá ali online. E, nesse caso, hoje, quem ganhou é o Drak PP. Ele, por causa das regras, já ganhou esse campeonato. Isso é triste, infelizmente. A Paula ficou bem chateada comigo, inclusive. Mas são as regras, pessoal. Eu não posso ficar também abrindo muito tempo de espaço pra todo mundo, porque são as regras. Vocês jogaram durante a semana toda desse jeito e tem que ser assim. Não tem jeito. Então, o que a gente vai fazer, então? O Rastajoint 15, que jogou contra o Kill Virgins na semifinal e, na verdade, perdeu, ele não vai jogar agora contra o Pedro Ivo. Quem vai jogar, na verdade, foi quem jogou contra o Pedro na semifinal, que foi o Davi. O Davi é o Aveldar. Aveldar aqui é o nick dele. Eles, inclusive, são amigos. Por que eu fiz isso? Bom, primeiro de tudo, o Rastajoint já ganhou essa semana. Ele já está na final. Então, seria legal que vocês conhecessem outro jogador. Como o Pedro já está na final, então a gente resolveu fazer isso justamente pra que vocês vejam o outro jogo. Infelizmente, perdeu um pouco da graça, da emoção. Não está valendo mais a final. Enfim, não dá mais pra esperar mais tempo. Então, a gente vai ter que jogar agora. Eu vou falar aqui com os jogadores pra eles já se arrumarem pra jogar. Enquanto isso, Marcelo, fala aí o que você achou essa semana aí do torneio. Pois é, cara. Infelizmente, né? Por exemplo, até o Jonas Jett está comentando ali, não tem tempo de espera. Na verdade, já até tem tempo de espera porque a final é marcada pra começar 8 horas. E o Panetone, ele já adiou até 8h30 justamente pra dar esse tempo de espera, pessoal. Então, é aquilo. Então, tem que... Eu entendo do lado... Vocês têm que entender que a gente tem que... A gente não, porque quem está organizando é o Panetone. Mas eu entendo que tem que seguir as regras, entendeu? Então, infelizmente, que o Virgens não pode estar aqui jogando a final. Uma pena, porque é um grande jogador. Mas é aquilo, né? Eu também, claro, não querendo desmerecer o outro finalista, que também, pra ter chegado na final, também é um outro grande jogador. Mas eu acredito que isso, pro futuro, vai melhorar, entendeu? A gente não vai ter tantos problemas, assim, em sentido de horário. Mas é até bom, rapaziada, pra vocês verem isso, entendeu? Então, vamos sempre nos agendar aí pra gente poder chegar... Pra gente sempre poder se agendar pra estar com horário. Eu sei que a Paula ou o Paula, né? Porque é um cara, né? Mas eu sei que ele fez de tudo, galera. Fez de tudo mesmo pra chegar até aqui. Mas vamos pra alegria de todo mundo. A gente vai ter jogo. A gente vai comentar aqui o jogo. Pra quem é novo, vai ter o pessoal aí jogando. A gente vai estar comentando os diversos decks que a galera vai estar apresentando. E é bom pra galera que está começando a ver essa diversidade de decks e tudo mais, entendeu? Exatamente. Eu estou aqui conversando agora com os dois finalistas. Na verdade, não são os dois finalistas. São os dois semifinalistas. Eles ainda estão se arrumando aqui pra jogar. Porque a gente teve que organizar isso de última hora. Infelizmente, a Paula Machado, que o Virgins, ainda está no carro, no trânsito. Está muito complicado agora a saída de final de ano. Mas é exatamente o que o Marcelo falou, gente. A gente já até adiou meia hora justamente pra que todos pudessem chegar em casa e conseguir jogar. Mas não dá pra fazer mais. Vocês já estavam esperando. Eu já anunciei isso hoje, que já ia ser às oito e meia. Então fica chato pra todo mundo que está assistindo. Entendeu? Então, tivemos que seguir as regras. Infelizmente, teve que ser assim. Por exemplo, o BR Solpower até comentou ali. E nesse caso, não entra o outro semifinalista para jogar a final? Bom, no caso, se a gente for ver a regra, estritamente como está escrita lá no fórum, não. A vitória já é do Pedro, que chegou à final. Então, seguindo a regra, que é o que foi colocado, então o Pedro já é o campeão. Entendeu? Então, a gente, mas pra não ter, mas pra ter jogo, a gente vai, como o Panetone falou, vai repetir a semifinal. Exatamente. Pra vocês poderem ver outros duelos e tudo mais. Exatamente. É, então, é uma pena, pessoal. Eu também peço desculpas por isso. É algo que não adianta. Acontece. Às vezes a gente não consegue participar, mas pelo menos vai ter jogo hoje. Vocês vão conseguir assistir, vocês vão ver vários tipos de decks, então vai ser interessante. Aproveitando um pouquinho a deixa, a brincadeira, a Paula poderia entrar no recurso com o STJD, né? Sacanagem. O pessoal que não assiste futebol não vai entender, né, cara? É, entra com o recurso no STJD, a Paula, e de repente consegue aí jogar a final. É, pois é, pois é. É, os jogadores ainda estão aqui, pessoal, como foi realmente de última hora, eles ainda estão entrando no jogo aqui. O bacana é que eles são amigos, eles já se conhecem, então o jogo vai ser bem legal. E a gente vai tentar fazer também melhor de cinco, vai ser divertido de todo jeito. Mas, de acordo com as regras, o Draki PP, que é o Pedro Ivo, já ganhou, ele é o primeiro colocado, já vai disputar a final. Ele, lógico, mereceu muito por estar aqui, ganhou de muitos jogadores, ó. Ele ganhou, deixa eu ver aqui, ele ganhou do Felipe Aguiar, do Renetti, do 0xLand, que foi vice-campeão do primeiro torneio Origem dos Campeões, que ele perdeu só para o BR Soul Power na final. Pô, ele passou por um grande desafiante. Do Ravel Dar também, que vai jogar hoje com ele, então vai ser emocionante. São bons jogadores. Então, parece que eles já começaram, vamos tentar agora entrar aqui e ver se a gente consegue assistir ao jogo. Vamos lá. Você gostou do jogo da semana passada? Quer dizer, dessa semana, né? Isso, que foi a final que começou na semana passada, né? Exato. Cara, eu curti bastante. Foi, a final foi, assim, foi aquilo, foi 3x0, né, se eu não me engano. Foi, foi 3x0. Mas, apesar de ter sido 3x0, foi bem interessante. E acho que, se eu não me engano, até o César, eu não sei se é o César que está comentando ali no chat do Twitch, acho que foi ele que foi o finalista, não sei se foi ele, porque ele é o U, né? Ah, é o U, exatamente. O U, mas foi bem bacana todos os jogos, foram bem bacanas mesmo. Eu gostei, deu pra ver... Eu acho bacana, principalmente pra galera que está começando, ver esses diversos decks, assim, ideias de decks diferentes. Hoje mesmo, veio no Facebook alguém falando comigo, me perguntando dicas, aquelas dicas de todo iniciante, né? Qual, qual, eu estou com mil selos, eu compro aquele pacote inicial ou não compro? O que que eu faço com gold? Aí eu dei aquela dica inicial, falando, compra aquele pacote de mil, depois você volta a economizar selos e tudo mais. Mas eu até falei, olha, hoje vai ter uma live stream, assiste, porque é bom você assistir quem está começando essas lives da galera que está chegando na final e tudo, pra justamente você aprender, né? Como é que monta outros decks e tudo mais. Exatamente, bom, vamos agora já passar aqui pra final, que eles já começaram. A gente pode ver aqui um Keltor contra um Rakim. A gente pode esperar aí provavelmente um Speltor, a gente já consegue ver na mão do Drac PP que ele tem ali algumas magias na mão. Então ele está jogando com certeza com o deck aí, que é a sensação, né, do momento, que é o Speltor. Contra agora o Rakim. O que que você pode me falar do Rakim, Marcelo? O Rakim, eu acredito que o Ravel Dar, ele, que é o Davi, ele deve vir com um deck Millen. Millen seria um deck que força, que acaba descartando todo o deck do seu oponente, né? Exato. Normalmente, normalmente o Rakim joga dessa forma. Eu acredito que, por ele já ter colocado aquelas duas unidades ali atrás, aquelas duas ali em roxo ali. Sombras do vazio. Exato. Então eu acredito que, por ele já ter usado essas duas, ele deve estar com esse tipo de deck Millen, né, que eles chamam em inglês. Que é o deck que vai descartando o deck do adversário. E é isso mesmo, porque você pode ver aqui, ó, Aperto da Terra, que vai impedir que Paus ataquem com ataque rápido, e Chame de Insetos, que vai destruir as criaturas do inimigo. Então, a gente já viu o jogo assim, acho que talvez até essa semana, um Speltor, ou pelo menos a gente já viu um Rakim usando essa estratégia, que é a estratégia do, né, do descarte, tirar dano com muita carta na mão. Então, pode ser um duelo rápido, dependendo da mão aí do Drac PP, ou um duelo bem lento, de acordo com a mão do Ravel Dar. Vamos ver como é que vai ser. Exato. Tem algum pessoal aqui também comentando que... Ah, cadê que o Vergis? Cadê que o Vergis? Bom, gente, só pra avisar rapidinho de novo, que o Vergis não pôde participar, tá no trânsito lá em Brasília, agora fim de ano tá complicado. E teve que ser desqualificado justamente porque as regras são claras, infelizmente, tem que ser às 8h30. Já era pra ser às 8h, a gente teve que mudar pras 8h30. Mas como eu já tinha avisado, e tá nas regras também, o campeão é o Drac PP automaticamente. Mas a gente vai repetir uma luta que ele fez com o Ravel Dar na semifinal, pra que vocês pelo menos tenham aí um divertimento durante a noite. É isso. Pois é. Como diria Arnaldo Cesar Coelho, né? A regra é clara. A regra é clara, exato. Mas, meu, vocês sabem que o Vergis já disputou uma final no origem dos campeões. É um grande jogador e com certeza vai estar nas finais dos próximos campeonatos. É uma pena, isso acontece mesmo. Mas a gente tem que seguir as regras, gente. É assim, vocês mesmos passaram por isso. Não posso abrir tanta exceção assim, entenderam? Então vamos lá. O que a gente já pode ver aqui? O Drac PP tá com 3 monstros em campo, incluindo aqui um orc contaminado muito forte, que ele tá ganhando um bônus da tenda da guerra. Que é uma carta nova aí da nova expansão. Enquanto o Raveldar posicionou aqui o Aperto da Terra pra tentar eliminar criaturas que tem ataque rápido. Mas ele tem várias opções aqui na mão pra conseguir destruir as cartas do Drac PP. Vamos ver aí o que vai acontecer. É, pelo menos nesse início assim, tá melhor, vamos botar assim, o Pedro, que é o Drac. Mas se bem que agora o Raveldar já, deixa eu ver, já vai começar. Ele já começou dando um pouco de milling, fazendo um pouco o milling, né? Exato. Mas agora vai ficar bem complicado. Tomou... Tomou um dano de 6 do orc contaminado, mais 3 do Cavaleiro Abutre. Tá, ficou complicado aí pra ele. Se ele não conseguir tirar alguma outra carta, tá melhor. Lembrando que o Drac PP, ele tem aqui uma carta muito boa na mão pra destruir as cartas do oponente também. Aham. É, provavelmente ele agora vai usar Enxame de Insetos, né? Duas vezes. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Pelo menos duas cartas aí ele mata. Vai sobrar só o orc ali, mas... Só sobra o orc, exato. É, mas se bem que ainda também dá pra usar esse terremoto, né? Exato. Bom, ele acabou destruindo usando... Ah, ele usou o Cristal do Poder, que dobra o poder dos feitinhos. E usou esse aqui. Causa todas as criaturas dando igual a metade da saúde restante. Ou seja, combina isso com isso, vira um combo. Você destrói automaticamente todas as criaturas do jogo. Bem legal, nunca tinha pensado nisso. Nunca vi alguém usando essa estratégia. Bem bacana. Pois é. Aí mata... Limpa a mesa, né? Limpa a mesa toda. Exato. Pessoal que tá achando que o chat... Que o chat não, né? Que o vídeo tá travando. Tentem apertar F5, atualizem. Ou até tentem diminuir um pouco a qualidade pra que todos fiquem... Enfim, consigam assistir. Mas ano que vem isso vai mudar. Eu vou criar um sistema melhor aqui pra vocês poderem escolher direitinho a qualidade da transmissão. Então, vai ser realmente até... Até esse... Só esse jogo mesmo. Enfim, vamos ver aqui. Drag PP tem duas criaturas. Enquanto o Ravel Dara, ó... Tirou mais uma dessa carta aqui. E ele tem de novo aquela outra carta pra fazer esse combo. Ih, mas ele passou o jogo. Ele vai dar uma segurada aí por mais... Pelo menos mais um turno, né? É, exato. Ah, ele passou justamente porque ele usou o altar das sombras, é verdade. Isso. Engraçado que... Pelo menos a live stream eu tô vendo aqui, tá excelente. Mas a transmissão aqui contigo tá um pouquinho travada, entendeu? É porque tem um delay, né, pessoal? Assim, um delay, mas... Tá um pouquinho travado. Você consegue clicar em cima, deixar selecionado só... Aí, agora andou. É, agora deu uma... É, é engraçado isso mesmo. Bom, você pode ver que a hora que o Ravel Dara fez de novo a tática de usar o Cristal do Poder com aquela outra carta. O jogo tá bem rápido. Ele já limpou a mesa. E posicionou essa criatura que também ela é nova aí, da nova expansão. Que ela tem a habilidade de evadir. É uma carta muito boa aí pra Academy, né? Exato. Pra início ainda de jogo, que é custo 1. E ainda tem a evadir. Então, pra início de jogo, pra você ficar, justamente, poder dar aquela enrolada, né, no adversário, é muito boa. Lembrando pro pessoal que tá assistindo essa stream, no final da stream, vai começar uma outra stream com o Huntsy. Ele até comentou ali no chat que ele vai estar ao vivo e ele vai sortear 5 packs das Guerras Esquecidas. Eu, inclusive, passei esses códigos pra ele e ele vai distribuir no canal deles. Então, depois, acessem aí o link dele. Ele vai disponibilizar isso melhor pra vocês no final da stream. Assim que acabar aqui, ele também vai começar e vocês vão ter chance de ganhar esses packs. Vai ser bem bacana. Exato. O Huntsy que também é outro grande jogador. Eu até me lembro que no primeiro torneio, eu até cheguei a comentar com ele até no raid call. Porque até todo mundo, né, muita gente esperava que ele chegasse até a final, né? Exato. Porque é outro jogador que também é acima dos 1.500 pontos de elo e joga muito também. Exato. Você vê que aqui ele pode usar a Esfera de Fogo, né, pra destruir o Raksha aqui e atacar com 5 de dano. Ele até poderia fazer isso pra tentar tirar o máximo de dano possível. Pois é. Esfera de Fogo e ele tá com a Canção dos Perdidos também, né? Exato. Ele pode remanejar as criaturas inimigas. Mas como o Ravel Dara ainda tá com o Escudo de Pedra, então ainda não... Ah, ele tem o Escudo de Pedra, é verdade. É. Então seria besteira usar ainda agora, né? Ele tem que dar algum ataque aí pra tirar aquele Escudo de Pedra dele ali. Você vê que ele remanejou as criaturas pra conseguir tirar 4 de dano de todas elas. Enquanto isso, o Ravel Dara tá conseguindo colocar o duelo mais pra frente, usando bastante Escudo de Pedra. Pra quem não conhece essa carta aí, pro pessoal novo que tá chegando, ela é permanente. Ela evita que todo dano que seria causado ao seu herói... Né, que seja causado ao seu herói. Então, só que ele só é destruído quando o inimigo dá algum dano contra o seu herói. Só que essa carta é destruída só no final do turno. Então você consegue, pelo menos, ficar um turno aí protegido com o Escudo de Pedra. Exato. Ele não tem... O Ravel Dara não tem nenhuma criatura pra colocar em campo, então ele tem que passar a vez. É, ele tem, de novo, o Cristal do Poder, né, e tem aquela dos insetos. O enxame aqui. Exato. Ele ainda tem. Então se ele pegar mais uma aí de causa dano, alguma coisa assim, ele consegue, de novo, limpar a mesa lá do Drak. Foi exatamente o que ele fez, ó lá. Aham. Mais uma vez, pessoal, peço aí desculpas pra que o Virgins, que infelizmente não pôde participar, eu tive que utilizar as regras pra que ela pudesse, pra que o Drak PP realmente pudesse passar. Mas, de novo, lembrando, é um grande jogador, vai participar dos próximos torneios, com certeza. Então, vamos ver aqui, ó. Você viu que ele acabou de destruir, de novo, mais cartas, e conseguiu já invocar duas criaturas. Tá bem interessante esse duelo. É engraçado quando acontece um jogo de Spelter contra Rakim, né, ficar muito disputado, porque um tem muita carta de monstro, enquanto o outro tem bastante carta pra se defender dos monstros. Exato. Agora, mas dá uma olhada, bota o mouse em cima ali do deck do... Olha só, o Drak PP não tem mais cartas no deck. Exato. Pois é. O Ravel Dary já, olha só. Apesar de estar com bem mais pontos de... Acabou, já. Acabou, acabou. Acabou, ó. Ele conseguiu zerar a mão do Drak PP. Agora o Drak PP, toda vez que tiver que comprar uma carta, vai levar um de dano. Pois é. E agora o Ravel Dary só fica se defendendo com o Evadir e... Acabou o jogo, GG. Não tem mais o que fazer. Exato. O Drak PP pode até agora, enfim, bom, ele vai perder rápido agora, não tem muito jeito. Funcionou aí a estratégia do deck milling. É aquilo, esse tipo de deck, se conseguir segurar o início de partida de algum jogo, ele ganha muita força pro final, né? É verdade. O lance é justamente conseguir segurar aquele início. Por isso a importância daquela unidade nível 1 com o Evadir. Exato. Justamente pra dar aquela ajuda, né? Exatamente. Bom, deixa eu parabenizar aqui. Foi o Ravel Dary que ganhou, né? Foi, foi. O Ravel Dary que nem tá na final, ó, tá conseguindo jogar muito bem contra o nosso campeão aí. Pois é. Até o Luan Felipe falou assim, ah, perder assim deve ser ruim. Realmente é bem frustrante pro cara que perde, assim, realmente dá raiva de você jogar contra um deck desse. Mas é aquilo, né? Tem maneiras de você jogar contra um Hakim. Tem que ter também um pouco de sorte até na hora da escolha do herói, né? Exato. Agora o herói, o Keltor não é, vamos botar assim, o herói mais indicado contra um Hakim. Se, por exemplo, o Pedro, né, o Drake, ele estivesse jogando com, por exemplo, um Ischuma, que normalmente tem aquela magia de remoção que dá a luz purificadora e tudo mais, tirava os escuros de pedra e dava o ataque no Ravel Dary. Então, até um pouco nisso, você tem que ter um pouco de sorte até na hora de escolher o herói que vai jogar contra, né? É, nas estratégias que a gente tem visto hoje, a gente vê muitos counters de estratégias, né? Counter é aquele deck perfeito contra o seu deck, né? Exato. Hoje mesmo eu joguei, acho que, duas partidas usando o meu Ignatius, que eu tô testando umas cartas com ele. Eu gosto muito da facção Inferno, né? Então eu tô tentando várias coisas com o Ignatius. E dois caras que jogaram comigo falaram, meu, eu não tenho como ganhar do seu deck, assim. Você fica descartando minhas cartas e eu não tenho como me proteger. E os caras já davam, já saíam rapidinho do jogo porque não tinha o que fazer, né? Então, isso é uma coisa realmente comum no jogo. Mas vamos lá. Agora, ó, falando no Ignatius, o Ravel Dary tá usando o Ignatius contra a Cassandra do Drake PP. Vamos ver como é que vai ser agora. O que você acha desses heróis? Cassandra e Ignatius tem duas formas de jogar, né? Tem uma indo pro... aumentando o fortune, né? E tem a outra forma que é simplesmente você ignorando a habilidade dele, não vai aumentar o fortune. E vai jogar basicamente como se fosse um Adar Malik. Porque a escola de magia dele é igual de um Adar Malik, né? Que é fogo e escuro e dark, né? Então, teoricamente, você vai jogar com as magias bem parecidas como se fosse uma Adar Malik. Então, tem essas duas formas de jogar o Ignatius. Mais ou menos, né? Vamos botar assim. E a Cassandra é um herói que ganhou muita força nessas últimas expansões. Porque você joga com fortune. Então, você joga muito usando prisão, diminuindo o recurso, a produção do seu adversário. Então, vamos ver. Vai ser um duelo bacana. Lembrando que criaturas que conseguem bastante sorte, elas realmente tiveram uma grande vantagem agora com a chegada à nova expansão. Por causa das construções, né? As construções, elas usam muito a sorte. Então, acaba sendo uma vantagem aí os heróis que conseguem ter um alto valor de sorte de início. Que não é o caso do Ignatius, né? É o caso da Cassandra. E o Ravel Dary, ele tá indo pelo... Pelo que eu tô vendo ali, pelo menos na mão dele, ele vai ignorar a habilidade do Ignatius e tá indo pra aumentar a spell mesmo. Não vai ir pra... Ele não vai pra fortune, não. Não vai pra sorte, não. É, o Ravel Dary não vai pra sorte. Ele já aumentou pra 4 a magia dele. E vai começar a usar aí... Você pode ver que ele tem até a chama proibida na mão dele pra destruir as criaturas do Drak PP. Exato. Chama proibida, tem Armageddon, tem... Ou seja, então... É, como eu falei, o Ignatius, você basicamente pode até usar como se fosse um Adar Malik, assim, em matéria de spells, né? Claro que as criaturas são outras e aí muda a forma de jogo. Mas você vai por esse caminho. É uma outra maneira de jogar com o Ignatius. Você vê que o Drak PP aqui tentou revelar aqui, usando essa carta de evento, a carta de cima do baralho dele. Pra tentar ganhar um a mais de ataque, mas infelizmente ele não conseguiu. Acabou ficando sem efeito aqui. Agora ele já procura alguma fortuna em um Nick. Exato. E ele pegou justamente a prisão. Que ela estrategicamente... E foi nerfada essa prisão. Eu me lembro que no início do Duel of Champions, ela era uma carta rara. Então era tão chato que a galera usava quatro cartas dessa prisão. E você ficava praticamente quatro rodadas sem poder atacar. É verdade. Essa aqui, né? Até seu próximo turno, durante a fase de abastecimento, o oponente não produz recursos. Exato. E ela custava quatro só de fortuna, se eu não me engano. Aí nerfaram pra cinco. Depois nerfaram mais uma vez, botaram ela como épica. E depois acho que nerfaram de novo, botaram ela como épica única. Apesar do nome dela estar lá azul, que a azul é de carta rara, mas ela é uma carta épica única. Ela tá ali, ó, sorte única, exatamente. Você só pode ter uma dela no seu baralho, exatamente. Ó, ele já usou a prisão. Não vai deixar o Ravel Dar conseguir recurso, ó. Você vê que ele tá com zero. Mas ele pode tirar mais dois de dano aí. Pode atacar de novo a glória radiante. Exato. E deixa eu ver aqui. O Ravel Dar, ele ainda tem também bastante opção de fuga, né? Vamos botar assim. Tem armagedom. Tem a chama... Chama proibida. Proibida. Tem ainda bastante opção de limpar a mesa. Drag PP usou agora a pilhagem. Até seu próximo turno, durante a fase de abastecimento, o oponente produz apenas metade de seus recursos. Então, ele deve começar aí só com três. Exatamente. O que ele pode fazer aqui, ó. Ele pode tentar invocar o maníaco. Foi o que ele fez. É, aham. É. Deixa eu só... Então... Só pra avisar aí pro pessoal que entrou agora. Infelizmente, o Kill Virgins não pôde participar desse torneio, dessa final. Justamente porque tava preso no engarrafamento. Não sabemos nem se já voltou agora pra casa. Mas tivemos que seguir as regras. Mas o Drag PP passou já... Já ganhou essa final, na verdade. Então nós estamos só... Fazendo aí um jogo casual entre o Drag PP e o Ravel Dark. Que foi exatamente a semifinal. Ele até poderia jogar com o Rasta Joint, que foi o outro semifinalista. Mas como o Rasta Joint já ganhou essa semana, já tá também na final. A gente optou por fazer... Repetir a luta aí da semifinal entre o Drag PP e o Ravel Dark. Só que o Drag PP já ganhou. Ele já é campeão. Mesmo que ele perca aqui hoje do Ravel Dark, isso pode acontecer. Claro, os dois tem decks muito bons. Mesmo assim, ele tá na final e vai disputar o duelo dos campeões. E agora você pode ver que o Ignatius usou aí a chama proibida, né? O Ravel Dark usou a chama proibida. E atacou com o Pao e tirando 3 de dano da Cassandra. Exato. Agora vamos ver o que que ele... Qual jogada que ele tá pensando ali. O César T. Alves e o 2007 perguntaram. Isso foi uma buzina? Estão buzinando aí na sua casa aí, ô Marcelo? Foi. É o seguinte, galera. É que eu moro numa rua principal aqui. E tá engarrafada essa rua. Então você sabe que a galera é impaciente quando se trata de engarrafamento, né? E aí começam a buzinar aqui. É, hoje tá tudo parado, cara. Eu moro em São Paulo também, tá tudo parado. O Rio também tá. Brasília, que o Virgins não conseguiu chegar em casa pra disputar a final. É o final do ano, gente. O pessoal já indo viajar agora. Faz parte. O Ravel Dara agora usou essa carta aqui bem interessante de cativar. Que ela conseguiu pegar a glória radiante pra mão dela, né? Pro lado do campo dela. Aí o Drag PP usou a ponte quebrada. Voltou as cartas pra mão. E invocou de novo a glória radiante. Agora tem três criaturas no campo. Exato. Ó, o que o Virgins apareceu aqui agora. Assistindo minha final. Pois é. Infelizmente... Infelizmente tivemos que tirar o que o Virgins a final. Sei que o Virgins ficou chateado, mas... É uma pena que a gente tem que seguir as regras mesmo. Todo mundo teve que seguir, então... Paciência, gente. Paciência. Todos são grandes jogadores. Vai dar muito certo aí nos próximos torneios. É, com certeza. Que o Vargin já provou que... Pô, já chegou a duas finais. Já provou que é um cara que joga bem pra caramba, então aí. Exatamente, exatamente. E aqui no jogo, vamos ver. O Raveldar parece que tá bem na vantagem. Tá com bastante vida aí pro Ignatius. Enquanto a Cassandra tá com certos problemas aqui. Invocou só o Coletor de Dízimo. Enquanto isso, ó. Vocês podem ver que o Raveldar tem um monte, um monte de magia forte na mão. Pra conseguir destruir as criaturas do Drag PP. E parece que é quase GG, né? Tá muito difícil. É, GG. Usou aí, tirou dano. GG. Drag PP perdeu mais uma. Olha só, o Raveldar que não tá na final. Infelizmente, também não pode ser o finalista. Já fez 2x0 no Drag PP. Se ganhar mais uma, acabou. É melhor de 5. Olha que engraçado. Vai, como é que se diz? Vai carimbar a faixa do campeão, né? É. Mas é interessante ver isso como... Como a gente tem aí pessoas... Jogadores bem... Emparelhados aí, né? Você vê que no jogo passado o Drag PP ganhou do Raveldar. Passou, mas mesmo assim... É bem parelho. Tem bastante jogador muito bom aqui na comunidade brasileira. E eu já vou avisando vocês, pessoal, que... Uma das minhas metas é levar um grande campeão aí... Quem sabe do ano que vem... Pra uma final lá em Paris. Na grande final europeia. Quem sabe a gente consiga levar um finalista brasileiro. Parece que a gente já tem grandes jogadores aqui. É isso que a gente vai ver com essas finais. O Origem dos Campeões. Do Campeonato Duelo dos Campeões. E vários outros aí que a comunidade tá organizando. Inclusive que o Virgins fez agora a Ladder. Mudou as regras. Agora eu também... Garantir aí premiação pros ganhadores da Ladder. Pessoal que quer jogar campeonato. Esse é o momento. É agora que tá ficando bem legal. Vamos ver agora se... Os dois já começaram o terceiro jogo. Vamos abrir aqui. E vamos assistir. Exato. Pô, e seria incrível, cara. Já pensou um campeão brasileiro. E disputar a final lá em Paris. Pô, ia ser bacana pra caramba isso. Exato. E não só isso, né. E até como... Naquele vídeo que eu fiz a entrevista lá contigo. De a gente ter torneios. De repente, vamos supor. Numa Brasil Game Show, por exemplo. De repente ter algum torneio presencial ali, sabe. Pô, ia ser legal pra caramba. Pois é. Não posso prometer muita coisa ainda pra todo mundo. Mas... Essa é uma das minhas metas. Quero que todos saibam disso. E Duel of Champions aqui no Brasil só tende a crescer. E isso com certeza vai acontecer. Vai ser bem legal aí o futuro pra todo mundo aqui que tá jogando. Então vamos lá. Vamos ao terceiro jogo dessa final. Já tá 2x0 pro Ravel Dar. Que não está na final. Mas está disputando essa partida aqui casual com o Drak PP. Que já é o grande finalista. E ganhador aí. Da quarta semana da origem dos campeões. Pois é. Aproveitando que o Kill Verge tá aí vendo a transmissão. Eu até brinquei com o Kill Verge. Falei assim. Pô. Entra num recurso no STJD e pede pra jogar essa final. Sacanagem aí com a galera que torce pro Fluminense. É. O Caetere aqui até comentou. Galera, o complicado. Que regras são regras. Panetone tem que seguir o planejado. Até por isso ele sempre confirma com o pessoal e tudo. É. Eu até, gente. De verdade. Eu quero, na verdade, que todo mundo possa jogar os campeonatos. Eu quero que todos se divirtam. Mas se eu não criar certas regras. Certas regras de horário. Começa a complicar pra todo mundo. A gente não vai poder colocar uma transmissão num horário pontual. Eu mesmo já tinha feito a publicação de que ia ser às 8h30. Eu até aí coloquei mais 30 minutos. Sabendo que hoje o dia tá complicado. Tem muito trânsito. Mas eu também não posso ficar adiando. Muita gente poderia reclamar. Eu também não poderia ficar até tão tarde aqui. Então, tive que seguir as regras, infelizmente. Até propus pro Drac PP se ele pudesse realmente jogar aí valendo realmente pontuação com outro. Mas eu entendo que é injusto pra ele. A gente tem que seguir as regras e ele é campeão. Então, infelizmente é isso, gente. Não teve muito o que fazer, de verdade. E o Drac? Acho que foi o Drac, né? Que na primeira partida jogou com o Kelton, não foi? O Spelton. Ah, é verdade. E agora ele tá repetindo e contra um Morgan. E o Ravel Dary tá jogando com o Morgan sem ser baseado em fortune. Por quê? Porque ele tem uma habilidade fortune, uma habilidade bastante interessante, o Morgan. Deixa eu até falar aqui. Quando jogar uma criatura, se seu nível de Might for 5 ou mais e seu nível de sorte for 3 ou mais, cura 1 de dano do seu herói. Realmente é uma habilidade interessante pra decks que usam sorte, né? Mas parece que não é o caso aí do deck do Ravel Dary. É, o que parece que não é o caso dele. Mas, por exemplo, eu mesmo tenho um deck Morgan que teve um jogo em que eu fiz, eu tava perdendo, eu tava com 5 pontos de vida. Não, eu tava com 9 e o cara tava com 18. E graças à habilidade do Morgan eu ganhei de 20 a 0. Quer dizer, eu, de tanto tempo de criatura que eu fui colocando e tal, tudo acabou que terminou a partida 20 a 0 pra mim. Bem interessante, ó, o pessoal que tá começando a jogar, o Morgan, bom, se bem que o Morgan é uma criatura um pouco difícil de conseguir no início, porque ela é premiada, né? Isso, tem que ganhar um torneio. Ou pega com Wild Card, né? Ou então ganha um torneio suíço com um deck... Usando o deck... O Raven, né? O Raven, é, exato. Vamos lá, vamos ver aqui a mão do Ravel Dary, ó. Ele já usou aí uma explosão solar pra destruir essa criatura trituradora dos crânios negros, que é uma criatura chata, eu sei que é uma criatura chata. Ela consegue se mover e atacar no mesmo turno, é um pesadelo pra quem joga contra ela, é muito chata. Você não sabe o que esperar dela, né? Exato. E ainda mais que tem essas construções agora nova, que você pode botar ali na frente, aumenta o ataque, então fica ainda mais mortal, vamos botar assim. Ela fica mexendo toda hora pra cima e pra baixo ali. Exato. O AshttDB tá zoando aqui. Morgan Freeman? Pior que eu já pensei na mesma coisa, Morgan Freeman. Só que deveria ser diferente aqui, né? Tem que ter aquela barbona branca gigante dele ali. Vamos ver aqui, ó. Ele tem um ataque de raio, dois ataques de raio, ele conseguiria destruir essas duas criaturas. Enfim. É, ou ele ainda com o Kelton tem bastante opção ali, né? De ataque, né? Com as spells. Exato. Tem a chama proibida, tem ainda outras duas ataques lá de raio. Então, ainda tem bastante possibilidade. Exatamente. E o Ravel Dart tá usando uma spell nova, né? Essa de defesa, aquela de custo 4 ali. Aham. Ela é nova, assim, das 5 torres, né? Ah, eu não consegui mostrar agora porque ele passou o turno aqui. É, na próxima. Mas é, como vocês podem ver aqui, ó. Como mesmo o Marcelo falou, tem a chama proibida que ele já usou lá. Destruiu todas as criaturas que estavam no campo. E já invocou dois cavaleiros abutres. A custo 0 ainda. Ó, a custo 0. E ainda colocou o Paô e tirou 3 de dano do Morgan. É isso aí. São duas criaturas muito fortes. Jogada melhor do que essa, assim, ofensivamente pra um Keltor, é a melhor coisa que tem. Bota duas criaturas a custo 0. Exato. E ainda, né, bota um... faz um ataque com o Paô, o Deathseeker. Lembrando aí pro pessoal que tá começando agora a jogar, né? O Keltor tem uma habilidade interessante que é Seleciona uma criatura aliada. Causa uma outra criatura dando igual ao número de contadores de fúria da primeira criatura. Não é o caso aqui que ele tá usando, né? Ele tá usando um Keltor que ele dificilmente vai usar essa habilidade. Mas pro pessoal aí que gosta da facção Stronghold, é uma carta bem interessante de ser usada. Exato. É, muito boa mesmo ela. E é uma carta boa porque ela pode ser conseguida logo no início, assim. Você consegue aí comprar logo no início. Você não precisa estar com o deck muito avançado pra conseguir ela. Então é uma boa dica aí pra quem tá começando a jogar hoje. Pois é, se você comprar o Heroic Pack, né? O pacote do herói lá, você tem a chance... Ela vem com um herói e mais sete cartas, se eu não me engano. É, e tem algumas cartas que são da própria facção, né? Do herói. Isso. Que vem no deck. Isso. Então, comprando esse booster, você tem a chance de conseguir um Keltor. Sem ser por Wild Card, né? Exato. Ele conseguiu aqui uma Zephyria, né? Que tem resistência à magia. E quando ela entra no campo de batalha ou atacar, uma outra criatura aliada ganha rapidez até o final do turno. É uma carta muito boa aí pra quem usa esse tipo de deck. Consegue aí, de repente, tirar um dano que o adversário não previa. E foi exatamente o que ele fez. Exato. Justamente, às vezes, pro final, fim de jogo, você... E repare que o Ravel Dary, ele tá aumentando, sim, o fortune dele, tá vendo? Ou seja, se ele chegar a fortune 3 e might 5, já vai ativar a habilidade passiva do Morgan. Do Morgan, exatamente. É difícil ver um deck que usa todas, né? Que usa tanto might, magia e sorte, né? Pois é. E no caso aqui, ele tá apostando num late game aí que ele vai conseguir começar a ganhar vida. Isso, começar a conseguir se curar, né? Exatamente. Vamos ver se ele vai aumentar a sorte. Não, ele preferiu comprar mais uma carta e veio um Paô na mão dele. Ele agora tem dois Paôs pra usar. Pois é, vamos ver aqui que ele já fez o ataque ali. Agora vai botar pra tentar barrar um pouco mais, né? Vigia Cruzado, colocou também um Pretoriano Sagrado. E vai atacar com o Paô pra tentar tirar a vida da Zephyrie. É, justamente pra cancelar essa habilidade dela. Mas agora o Drac veio com uma mão boa. Ele tem Faribol, tem... Tem a Canção dos Perdidos que ele pode remanejar ou... Canção dos Perdidos. Ó que interessante, ele pode remanejar aqui e usar um combo com a Esfera de Fogo, né? E tirar 4 de dano aí dessas criaturas. Tá com uma mão boa o Drac. Com a Canção dos Perdidos, mas essa... Ou a Esfera de Fogo, ou então... Vamos ver o que ele vai fazer. Mas a mão até que tá boa. Pessoal aí que tá tendo dificuldade em assistir o vídeo, porque tá numa qualidade alta, peço desculpas aí pra vocês. Essa mudança vai acontecer a partir do ano que vem. Eu vou alterar aqui algumas configurações da stream. E vou possibilitar aí que todos possam, enfim, assistir numa qualidade um pouco menor pra não dar nenhuma travada. E vocês podem ver agora, o Drac. PP fez um combo aí, remanejou todas as criaturas pra baixo e ganhou o terceiro duelo. Tá agora 2x1, o Drac. PP. O Drac. PP não, né? Pro Ravel Dar. Vamos para a quarta partida. Vamos ver aqui. Mas foi bem interessante. Ele repetiu o Spelter, né? Mas foi bem interessante também o deck do Ravel Dar com o Morgan, que ele não partiu direto pra habilidade, vamos botar assim, do Morgan, né? Ele fez um deck baseado em spell, né? E lá pro late game poder aumentar um pouco o fortune e ganhando lá, recuperando sua vida, né? Foi um deck bem interessante. A gente nunca viu, pelo menos até agora, nas finais do Origins dos Campeões, ninguém usou o Morgan. E muito menos essa estratégia, né? Então foi bem legal. Usam bastante o Spelter, a gente tem visto cada vez mais o deck de Spelter, porque agora, acho que, né, viram o grande potencial desse deck e estão usando bastante. Até o Bruno fez, né? O Bruno, que é o nosso primeiro campeão do Origins dos Campeões, ele até fez um deck e postou ali pro pessoal. Eu até tô tentando copiar o deck dele, mas ainda faltam várias cartas. Enfim, vamos ver aqui se já começou o jogo deles. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que o pessoal também se tá comentando alguma coisa. Galera, se também tiver alguma pergunta pra mim, ou pro Panetone, ou pro... Entendeu? Pode perguntar, não tem nenhum problema. Mandem aí. O pessoal até perguntou, né? A Swing fica gravada pra ver depois? Além de ficar gravada, pessoal, eu ainda tô publicando no YouTube oficial da Ubisoft. Então, eu vou até fazer essa publicação mais tarde, colocando aí todos os vídeos pra vocês assistirem de novo. O pessoal que teve problema não pôde assistir. Enfim, vai tá tudo lá no YouTube da Ubisoft Brasil. Bem legal. Exato. Eu vou ver se eu até pego o link aqui, de lá, porque eu sei que eu me inscrevi no canal, né, da Ubisoft lá. É isso aí. Eu coloco aqui pra vocês que quem quiser, eu sei que a primeira final já tá lá. Já tá lá pra quem quiser ver. A primeira e a segunda... Não, é. A segunda e a terceira. A primeira tá em outro canal. Eu tô passando ela agora pro canal da Ubisoft. Tá a final da segunda semana e a final da terceira semana que foi agora, que aconteceu nessa terça-feira. Então, vamos lá. Vamos ao quarto jogo dessa noite. Agora a gente vê aí, Damiria contra Amar, dois heróis bem polêmicos aí. O Amar recentemente foi nerfado, perdeu um pouco de força. E a Damiria, acho que talvez a heroína mais usada aí por decks Inferno, né, nos duelos entre jogadores com elo maior, né. Isso. É, o Amar foi nerfado porque ele conseguia, em um turno, dependendo, né, pegar todo o deck pra mão dele, aumentar o ataque de um Power Deficit até o máximo e dar um hit kill. Exato. Então, isso tava irritando muito os jogadores, né, e aí eles tiveram que dar uma nerfada porque... Mas ele ainda é muito utilizado. Um que usa muito ainda o Amar é o BR Soul Power. Sim. E utiliza muito ainda o Amar. E, ó, pode falar. Não, eu ia falando, e Damiria é aquilo. Por mais que eu já vi alguns gringos falando, ah, Damiria hoje em dia, não sei como é que tem gente que ainda usa. Mas, cara, Damiria é um deck forte ainda. Eu ainda considero um deck, pode não ser tão forte como antes, mas ainda é um bom deck, cara. Eu ainda acho um bom herói a Damiria. Eu acho um bom herói justamente porque ela tem essa característica de ter a escola de magia de fogo e de terra, né, que são duas magias muito poderosas, você tem cartas muito boas. A combinação dessas duas escolas de magia são fantásticas, né, você tem de um lado raio de fogo e outras cartas de fogo que tiram dano, mais essas, por exemplo, do enxame de insetos que ele acabou de usar, que tira três de dano das criaturas. Então, você vai ali o tempo inteiro subindo magia e destruindo as criaturas enquanto você ataca com as suas criaturas. Eu acho bem interessante a Damiria. Eu acho, cara. É um deck muito bem estruturado, porque você tem aquele Doombringer, né, que você pode usá-lo pra limpar a mesa. Você tem a Chama Proibida também, caso você esteja precisando pra limpar a mesa. Tem... tem muita possibilidade, cara. Eu acho um bom deck, sim, cara. É um deck bem interessante mesmo, cara. E, ó, ele tem várias opções aqui, né, várias cartas aqui pra usar. Ele tem Maníaco de Fogo Infernal, ele pode usar o Verme do Fogo Infernal pra tentar barrar um pouco o ataque do Aveldar. Isso, e o Aveldar já usa aquela spell contínua ali, que aumenta o ataque de todo mundo em um e ainda fica imune a cartas de sorte, né? Exatamente. Se tivesse uma sorte aí que tirasse dano, né, dessas criaturas, elas não levariam dano algum por causa dessa defesa de sorte. É, não é o caso, porque Damiria não é baseado em Fortuny, né? Mas pelo menos ele já aumenta o ataque de todo mundo pra um, né? Exatamente. Você vê que ele tem aqui uma construção da Torre dos Anciãos. Uma épica ainda, né? Uma épica, exato. E ele acabou colocando, ó lá, ele colocou o poder da natureza permanente. O dano causado às criaturas lutadoras aliadas na linha de frente é reduzido pela metade. Ou seja, se a Lilinha atacar aqui agora, ela só vai tirar um de dano do Gárgula. Exato. E o Gárgula, se eu não me engano, ele tem resistência à magia, não tem? Isso é magia, exatamente, exatamente. Ah, é por criaturas mágicas, ele não levaria nenhum dano. É, não vai levar nenhum dano, exato. É, e agora o Drac também puxa o dele também. E aquilo, e os dois, nenhum deles tem escola de magia que dá pra fazer uma remoção de magia, né? Então, essas duas vão ficar lá por muito tempo. Exato, e agora ele posicionou a Torre dos Anciãos aqui. As criaturas na Torre dos Anciãos ganham guarda de magia 1. As criaturas da Academia na Torre dos Anciãos ganham guarda de magia 2. Ou seja, virou um tanque aqui, né? Ah, é. Mas enquanto isso, o Drac PP invocou aqui o Senhor Abissal, que tem ataque livre, pode atacar qualquer criatura. É uma carta bem forte aí, com uma vida muito forte, um ataque mais forte ainda. Que o Drac tem que tomar cuidado. E combinado ainda com aquela lá, o poder da natureza, quer dizer, 9 de vida, mas ainda leva metade do dano só. Exatamente. Por causa das escolas de magia similares de terra, parece que eles estão usando estratégias parecidas, né? Você vê que os dois estão usando aqui o poder da natureza. E vamos ver, na verdade, quem é que vai conseguir vencer agora. Porque são, teoricamente, dois decks late game, né? E vai agora depender realmente de quem assumir o controle da partida para vencer essa agora. Lembrando que está 2x1 para o Raveldar. Exato. Só ver aqui. Ah, o Edinho29, ele até corrigiu aqui, que a gárgula, ela não é afetada pelo poder da natureza, porque não é lutador, é voador. É, tá certo. É, a gente deixou isso escapar, é verdade. Isso, a gente deixou isso passar. É. Por isso, até que ele colocou a torre dos Luciãos embaixo, né? Pois é. Isso aí, enquanto isso, vamos ver aqui. O Raveldar busca uma criatura muito rara, né? O Açafá. E já invoca, já tira um pouco aqui da força da criatura do DracPP. E bane Alilin do cemitério do DracPP. Pois é. Deixa eu só ver aqui, ó. Tenta, Panetone, cancelar e recompartilhar o Skype. Ah, você tá com um problema aqui pra ver a partida? Deixa eu... É, travou de novo aqui pra mim. Agora deve aparecer tranquilo aí pra você. Ah, agora voltou ao normal pra mim. Boa, 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 boa. É isso aí, ó. O DracPP, ele tem aí a chama proibida, né? Que consegue tirar bastante dano. O problema é que o Raveldar, além de defesa contra magia, tá usando também o poder da natureza. Tá bem complicada a situação aqui pro DracPP, hein? Ah, é? Se ele não se defender agora, o Raveldar consegue vir com um dano muito forte na próxima rodada. É, o Drac tem ainda a chama proibida, né? Uhum. Mas, vamos ver. Tem que... Vamos ver o que ele vai... O que ele pode fazer. O Raveldar... É, ó, ele pode tirar mais um de dano aqui. Ele usou a Marés Conflitantes, causa 3 de dano a todas as criaturas na linha de frente do oponente e 2 de dano a cada criatura nas linhas adjacentes. Porém, ele não sofreu dano aqui porque ele tem defesa contra magia. Acabou tirando dano só do DracPP. Eu acho até que ele até esqueceu que o DracPP tá usando o poder da natureza. Não sei se ele fez aí uma jogada errada aí e ele não conseguiu tirar tudo o que ele queria. A impressão que dá, assim, a Damiria a gente já sabe que, né, o forte dela é o late game e tudo mais, mas que esse deck do Raveldar também é um deck meio que late game também. Exato. Assim. Ganha força com... Porque você vê que... Sei lá, olha, nós já estamos no turno 11 e só tá 17 a 20. Ou seja, olha como tá travada a partida. Ela vai destravar quando algum deles começar a usar uma magia poderosa, mas o problema é que ambos estão com uma defesa forte contra a magia. Então vai ser interessante ver quem vai conseguir escapar dessa. Você vê que ele destrói aí o Golem Guardião e vai obrigar o Razafar a atacar no início do próximo turno, né, com a habilidade Berserk que ele acaba ficando. Pois é. Já tá com o Berserker ali. Exato. E não sei, cara. De repente, pro Drac, pra dar uma limpada logo nessa mesa aí, poderia até ser interessante, de repente, usar logo essa chama proibida aí pra... Pra destravar um pouco o seu jeito. Se bem que agora não, né? Agora não. Agora ele colocou o Juggernaut, então agora não é uma boa mesmo não. Ele não deve usar. E ele até usou o poder da Miri agora e descartou uma carta de Enxame dos Insetos do Ravel Dar. Só que o Ravel Dar, assim que ele comprou a próxima carta, ele conseguiu de novo o Enxame dos Insetos. Outra, né? É. Pois é. É, agora a força da Miri é essa, né? Deixou pro late game também, ela vai... Ainda mais sabendo que o deck dele é um deck baseado todo em spell, agora ele vai poder ficar todo turno, ficar olhando a mão dele e descartar o que ele quiser, né, de spell. Exatamente. Esse que é o chato, vamos mudar assim, da Miri. É, porque a da Miri, como ela é late game, né, tem uma hora que ela começa a ficar com tanto recurso disponível que ela pode ir descartando tranquilamente a carta do oponente. Enquanto isso, o Ravel Dar vai usando umas cartas pra tirar dano, agora ele consegue destruir o Juggernaut do Drak PP. Exato, ele tá fazendo de tudo pra... até tirar esse... o Sr. Abissal aí também, que realmente já é chato, ainda levando só metade do dano. Exatamente. Agora vamos ver, tá interessante a mão do Drak, se ele vai usar alguma spell de ataque, acho que não. Acho que não, porque ele até colocou ali em agora. atacou com ataque livre a criatura que tava ali embaixo, o Juggernaut conseguiu destruir o Gárgula. Pois é. Tá bem parelho mesmo esse jogo. É, esse... o Sr. Abissal aí tá dando uma boa... apesar de ele tá com dois contadores ali, que tá reduzindo... reduziu o ataque e tudo, mas ainda assim tá dando um bom trabalho ainda. Exato. E agora o Ravel Dary usou o Geyser, né? E ó, causou 3 de dano à criatura-alvo. Em todas as adjacentes, conseguiu destruir o Juggernaut, que só tinha um de vida. E é isso, quando começarem a acabar as criaturas dos dois na mão, eles vão começar a usar mais magias, né? Eu imagino que seja isso que vai acontecer com o Drak PP. Quando ele começar a ficar sem criatura, ele vai ter que ser forçado a usar a magia dele, e talvez aí o jogo fique destravado, né? Pois é. Ele baniu ali dos criaturas, mas como não é um deck que vai recuperar as criaturas do cemitério, então não faz muita diferença. Exatamente. Comprou mais um enxame dos insetos. Opa, deixa eu desligar aqui. Telefone aí. Telefone aqui. Esqueci de deixar no... Aí, agora sim. Tranquilo. Vamos lá, vamos ver aqui agora o que aconteceu. Você vê que ele agora limpou a mão dele de criatura, né? Colocou tudo no jogo. E agora ele tá com a Fênix Lunar, né? Que você descarta três cartas do seu cemitério e pode ficar colocando toda hora a Fênix Lunar em jogo. Exatamente. Ó, voltou pra mão dele. Isso, volta pra mão. É uma criatura boa, cara. É bom, assim, dependendo do deck, que é bom ter uma só dela, né? Mas é uma criatura bacana que você toda hora fica colocando em jogo. Você tem, sabe, tem essa certa garantia, entre aspas. Enquanto tem carta no seu cemitério, você pode ficar colocando ela. Até porque se você é um deck que tem a chama proibida, por exemplo, né? Você garante que você pelo menos vai ter uma criatura sempre na sua mão. Isso é bem interessante. Com certeza. Vamos ver. O Raveldar usou lá em cima. Ele tá com a Nur, que é uma criatura épica única também. O Draki já mata. Por quê? Pra evitar do Raveldar ficar puxando muita carta. É muito feitiço. Exatamente. Ela tem aqui a habilidade, né? Quando você jogar um feitiço imediato, saque uma carta. Pois é. Que isso aí daria uma acelerada boa no jogo do Raveldar. Daria uma acelerada mesmo. Só que o problema é, o Raveldar tá começando a ficar com pouquíssima carta no deck, hein? Ele tá agora com 16 cartas. Enquanto o Draki PP tá com 26. Tudo bem que ainda é bastante carta, mas... Se o jogo continuar assim como ele tá, parelho assim... Quem vai perder vai ser realmente quem não tem mais carta pra jogar, né? Pois é. Coloca o mouse só em cima do deck pra gente ver quantas cartas tem o Raveldar ainda. 14 aqui, o Raveldar. Raveldar e 26 cartas, o Draki PP. É. Ó, agora o Raveldar conseguiu limpar bem a mesa. Mas olha só o que a gente tem aqui, ó. Ele tem o portador da sina, que quando ele morre todas as criaturas do jogo são destruídas. Exato. Outra possibilidade de limpar a mesa aí, mas... O ideal é quando vem uma carta evento ali embaixo, que você pode sacrificar alguma criatura sua. Que não é o caso que ainda não tem ali, né? Exato. Mas eu acredito que ele deve estar usando, mano. Se ele usar agora a chama proibida, tem que ver que ele vai causar só 4 pontos de dano em todas essas criaturas aí. Não mata todo mundo. Não mata todo mundo, exato. Só se ele aumentasse mais um ponto no Magic dele, né? É, se ele aumentar mais um ponto, ele vai tirar 10 pela metade, seria 5. Mas ó, você vê que em vez disso ele invocou o portador da sina. E vai tentar aí, ele pode até tentar destruir a própria criatura dele usando a chama proibida, né? Ele pode até fazer isso. É. Porém, ele também levaria metade do dano, porque o Drac PP também tá usando o poder da natureza. É, é aquilo, né? Agora se ele atacar, se matar ali o portador da sina, né? Que é o Doombringer, vai dar essa limpada aí. Exato. Eu, sei lá, de repente, é aquilo, né, cara? As diferentes formas de pensar. Eu, de repente, eu teria aumentado logo um ponto ali em Magic, usava logo aquela chama proibida pra limpar logo todas essas criaturas que estão aí. E olha só o que ele veio na mão. Já tá com outra... Outro Senhor Abissal. Outro Senhor Abissal. Tá aqui, ó. Mais uma criatura muito forte que ele pode invocar depois de destruir todas as criaturas. Ó, fez exatamente o que ele fez. Usou mais uma magia, destruiu a criatura dele, empolgou o campo e invocou o Senhor Abissal e vai colocar também a Fênix Lunar em jogo. Pois é. Bem legal, bem legal. Apesar dele tá com menos vida, o jogo tá favorecendo a ele agora. É, bem a ele, porque ele tem uma criatura com 9 de vida e uma outra criatura que toda hora vai reaparecer no jogo. Pois é. É, e agora ele vai tentar se esquivar usando aquela ali que tem Evadir, né? É. É, só que, por exemplo, ele pode usar o Senhor Abissal e atacar a criatura aqui embaixo. E vai ganhar espaço pra que a Fênix consiga atacar o Amar, né? É isso que eu pensei. Então, meio que dá uma ignorada ali naquela ali de cima, né? E ataca outras, né? Usa pra atacar outras e... Exatamente, exatamente. Limpar pras outras. É, o da HPP tá pensando bem agora o que ele vai fazer. É, porque o lance é ele conseguir matar logo, né? Se ele usar aquele raio de fogo, é mais um de dano, aí vai ficar com dois. Aí seria... Pra Fênix Lunar matar, ele tem que deixar com dois de vida. É. Dois de vida não, tem que deixar com um de vida, né? Porque é a metade, né? É, porque é metade, é arredondado pra baixo, né? Pois é. É um jogo bem parelho, mas ó, você vê que agora o Ravel Dard tá com dez cartas no deck. E se o jogo continuar assim, parado, ó, agora nove cartas. Ele provavelmente vai sacar uma carta. Foi exatamente o que ele fez, agora ele tem só oito. Ó, mas agora ele consegue tirar quatro de dano, ó. Destruindo aquela criatura. Pois é. É, ele preferiu limpar... Se bem que... Ah não, ele atacou e movimentou, tá certo. Ele atacou e moveu, exatamente. Tá complicado ainda pro Dark PP, né? Tudo bem que ele pode invocar as criaturas que ele quiser agora, porque ele tem muito recurso. Mas, se no próximo turno sobrar alguma criatura pro Ravel Dard, ele sacar uma carta que destrua a carta da frente dele, o Dark PP vai ter problema. Ah, é. Ele tem que colocar agora essa Fênix Lunar aqui embaixo, pra conseguir se defender da... da Mestra aqui, porque ela pode se mover e atacar embaixo. Então, provavelmente vai colocar a Fênix na parte... Ah, ele colocou não, ele colocou em cima. Vamos ver o que ele vai fazer. É, porque... Ah, ele atacou com o... Ele atacou aqui com o Senhor Abissal. Ah, ele pode usar o Raio de Fogo agora ali. Pode. E tem 9 de recurso aí. Ah não, não pode, porque o Golem atrai pra ele. Entendeu? Ah, é verdade. É verdade. O Golem atrai o Raio de Fogo pra ele ali, tem que mirar no Golem. Tem que mirar no Golem, ó. O Golem Guardião. É, passou a vez. O Ravel Dard agora, teoricamente, ele pode mover e atacar. É, acabou. GG, acabou. 3x1. 3x1. Teoricamente, o Ravel Dard deveria ser o campeão agora, né? Desse torneio, mas não é bem assim. Eu vou até explicar agora pro pessoal. Parabéns, Ravel Dard. Parabéns, DracPP também. Foi um jogo excelente. Foi muito bacana. Pois é, pessoal. Pra quem aí entrou só agora aqui, aí no meio da transmissão. Afinal, era pra acontecer com o Pedro Ivo, que é o DracPP, versus a Paula Machado, que é o Kill Virgins no jogo. Porém, por causa desse trânsito maluco de hoje, pessoal indo pra praia, pessoal viajando e tal, infelizmente, o Kill Virgins ficou preso no trânsito, não conseguiu participar. Eu até deixei aí mais meia hora pra ele poder jogar. Em vez das oito, eu comecei o torneio às oito e meia, mas ele não ia conseguir jogar, só ia conseguir jogar às nove. E, gente, eu tenho que seguir as regras, infelizmente. As regras são assim. De acordo com as regras que eu mesmo criei, o jogador que não aparece ali no horário combinado pra jogar, ele automaticamente perde, o outro ganha. Eu até sugeri aí pro DracPP jogar com outra pessoa, até pra disputar, mas ele me falou das regras, ele tá corretíssimo, ele já é o grande campeão. Mesmo até perdendo do Ravel Dar, ele ainda é campeão. A gente acabou fazendo aí, na verdade, um amistoso, né? Um jogo que não valia nada, porque essa foi, na verdade, o jogo da semifinal que ele teve com o Ravel Dar. Ele ganhou, e agora ele jogou de novo, perdeu, mas, como ele ganhou a primeira vez, ele passou, e ele é campeão agora do quarto torneio origem dos campeões. Ou seja, agora a gente tem a chave montada aí. Me ajuda aí, Marcelo, a gente tem o BR Soul Power. BR Soul Power, que foi o primeiro. Foi o primeiro campeão. Tivemos o Apocagedon, que foi o segundo. Aí, essa semana a gente teve o RastaJoint 15, e agora o DracPP, são os quatro campeões do origem dos campeões. Exato, os que vão formar a primeira chave de campeões, pra ver quem é o campeão dos campeões agora. E vai ser o duelo dos campeões, que a gente vai fazendo, que vem, ainda vou explicar melhor isso no futuro pra todo mundo. Mas eu já posso até adiantar que vai ser uma chave da seguinte maneira. O primeiro campeão vai jogar com o terceiro, e o segundo vai jogar com o quarto. Então, teoricamente, o BR Soul Power vai jogar com o RastaJoint, na semifinal, e o Apocagedon vai jogar contra o DracPP na outra semifinal, e aí a gente vai ter uma stream aí de, talvez, 3 horas, que eu e o Marcelo vamos transmitir, talvez, no final de semana. A gente ainda vai ter que ver exatamente como é que a gente vai fazer isso. Mas é mais ou menos isso que eu posso adiantar pra vocês, gente. Então, mais uma vez, quero agradecer, gente, esse foi um ano fantástico aí pro Duel of Champions, também eu acho pra comunidade. Agora a Ubisoft tá cada vez olhando mais pra esse jogo. Eu tô agora também participando ativamente aí da comunidade, tô fazendo torneios, tô dando mais premiação pra torneios criados pela comunidade. Então, até quem aí quiser criar novos campeonatos, crie campeonatos, faz umas regras legais, manda pra mim. Se eu achar legal, eu posso até colocar premiação nesses campeonatos. Então, eu quero que todo mundo aí comece a fazer mais, pra que todo mundo que entrar possa ter um campeonato diferente pra jogar. E é isso aí, gente. Minha meta, realmente, como até já falei, é conseguir levar aí, talvez, ano que vem, um campeão brasileiro pra final em Paris, de Duel of Champions. Seria muito legal, mas não é uma coisa que eu posso prometer ainda. Enfim, então, quero agradecer a todo mundo. Essa foi a última transmissão de 2013, agora só ano que vem. Tenham aí Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e muitos duelos aí pra todo mundo, né? Quer passar um recado, Marcelo? Fala aí do seu canal um pouquinho. Exato. Meu canal lá, Vim, Vi, Joguei, eu faço diversos gameplays, mas ele é mais focado para o Duel of Champions, apesar de ter outros jogos, mas o foco é o Duel of Champions. Eu botei aí até no chat pra quem, de repente, não conhece, pra poder estar lá visitando. Agradecer aí a oportunidade, ao Panetone, de mais uma vez, estar aqui comentando a final contigo. É sempre bacana estar tendo essa interação com a galera, com os jogadores e tudo mais. Parabéns aí, os quatro campeões agora, vão ter um bom tempo também pra prepararem seus decks, esconderem seus jogos dos seus adversários. Exatamente. Pois é, mas é um bom tempo agora pra vocês se prepararem para o duelo dos campeões. Vamos ver quem é o dos quatro vencedores, quem vai ser o grande vencedor, quem vai ser bem bacana. E, cara, 2014 está aí, promete muito mais campeonato, desse mesmo estilo, até formarem de novo outros quatro campeões, e a gente ter muitas outras novidades também que estão por vir. Galera, eu, assim, particularmente agradeço também a todo mundo que ficou aqui assistindo, Panetone, e é isso aí. Valeu, pessoal. É isso aí. É, bom, pode terminar aí. Não, só falando. Só aí até ano que vem, né, de volta com as live streams, e se der tudo certo, né, se a live team não me zoar, eu vou ter aí uma conexão melhor em que eu vou poder também estar fazendo live streams aí pra galera também, distribuindo códigos e tal e tudo. mas deixa a minha internet ficar melhor que eu faço live streams com vocês aí também, pessoal. Bacana, Marcelo. Lembrando aí, pessoal, vamos fazer com que o World of Champions fique cada vez mais forte aqui no Brasil. Vamos fazer, todo mundo que puder, faz stream, tenta fazer stream. O BR Soul Power até colocou aí o link do tweet dele. Vamos assistir, vamos participar, porque assim a gente vai cada vez crescer mais, mais a gente vai jogar, a gente vai conseguir ter mais torneios, ter muito mais coisas, enfim. Lembrando agora, terminando agora essa stream, o Huntsy, tá até colocando o link aí no chat pra vocês, ele vai fazer um stream sorteando 5 packs que eu disponibilizei pra ele de Guerras Esquecidas, então continuem aí, participem da transmissão dele, vai ser bem bacana, e ele ao final vai conseguir aí sortear aí pra 5 sortudos esse pack de expansão. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por tudo de novo, obrigado ao Marcelo, e é isso aí, até ano que vem. Valeu, pessoal, até mais. Valeu, abraço. Tchau.